E aí, rapaziada, já tá rolando o duelo aí, ó. Essa já é uma etapa de duelo da classificação dos Experts. Como eu expliquei antes, foram feita a classificatória, né? Os 20 primeiros colocados entraram na categoria Super Expert. E os restantes, os 24 restantes, entraram na categoria Expert. Esses 24 estão batalhando agora, fazendo duelo. E desses 24 aí, vão sobrar 4, como eu tinha explicado. E esses 4 entram na categoria Super Expert. E aí, esses 24 aí da Super Expert vão duelar pra pegar primeiro lugar, né? Eu consegui entrar na categoria Super Expert já, pela classificação. Não sei exatamente qual foi a minha colocação. Acredito que foi 15º, entre o 14º e o 15º. Então, agora, eu tô aguardando a galera aí, esses 24 aí, batalhar. Pra terminar essa categoria Expert aí, e começar a batalha da Super Expert. E aí, ó, então agora tá acontecendo as batalhas aí, os duelos. Vamos acompanhar... Nessa batalha aí, vou mostrar pra vocês uma volta aí, só pra vocês terem ideia, como é que vai seguir. Vamos ficar de olhada, rapaziada. Tranquilo aí, pode ir. Parabéns da China. 1, 2, 1, e a gente... 2, 1, e a gente... 1, 2, 1, e a gente... Aódica do Brasil ainda não, um pouquinho ainda que vai sair. Aí... Ele pegou na var重要ia aqui. Barro que eu tô todo bem. Super bem. Trouxe, tá? Hotagem de 6, 4, barro que eu tô todo. A primeira volta aí, agora inverte a posição, ele tava na frente, ele tava na frente, ele vai pra trás. Show de bola, ó, deu um beijo, deu um beijo, deu um beijo. Bom galera, agora tá começando, agora tá começando a categoria do Super Expert. Essa é a primeira volta aí dessa categoria. Nessa categoria Super Expert temos 24 corredores. Essa é uma das primeiras voltas aí pra decidir quem passa pra próxima chave aí, vamos acompanhar aí rapidinho. Carro 27V, tem de novo. 14V, tem de novo. 14V, tem de novo. Vou dar uma frase de novo para o carro número 27, devido a linha, bem feita, muito bem feita a linha. Teve um pouquinho de erro, mas a linha também deu isso. Um, vai. Dois para vocês, tudo bem? Carro 27V, tem respeito a linha de fora, com a minha história do corpo. Um assunto a gente já viu, e vocês tem que receber algumas, algumas conexões pelo caminho caminho. É, vou colocar um forte técnico para os dois. Cinco, cinco. Três, dois, um, quatro. Três, dois, um, quatro. O carro número 27 espalhou o longo daquela parede. Por isso, o CD3 também ficou na etapa final de mão novamente na parede, gente. Aí, é uma quantidade de, praticamente, 2.600. Só que o CD3 tem 2 anos na mesma forma. É o mais salgado que está por final. A gente está na etapa final. Essa é a final de The Drift Internacional. Esses são os dois últimos colocados para disputar o primeiro lugar. Então, agora, o bagulho é tenso. Eu saí lá para trás, perto dos 20. Acabei rodando, fazendo as besteiras e não classifiquei muito bem. Então, a gente está agora na final aqui. Essa é a última corrida. Vamos ver quem pega o primeiro e o segundo lugar. Vamos acompanhar. Vamos ver o que vai dar, rapaziada. Então, vamos lá. Grande final do GP20 Brasil. Cadê a torcida do Pau Três? Quero ver a torcida do Renegado. É isso aí, isso aí. Vamos lá. Pelos prontos. Dois. Três. Dois. Um. Vai! O do 27 perdeu um pouquinho a linha. O do 21 também não veio muito bem na linha. Eu vou dar um mate técnico, tranquilo aí, três, dois, um, vai. Estou bem na linha, estão praticamente iguais ali, não teve dúvidas de erro, ou então foi parte de equilíbrio em baixo. Vamos lá, três, dois, um, vai. Oitavo, Cal 27, sopou-se contra a barreira, o vítio teve que se cibar. Vou dar seis, quatro, para o carro 27. Desculpa, desculpa, desculpa. Vamos lá, três, dois, um, peraí, 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 relaxa, volta lá, volta lá. Precisa queimar, vai, caramba. Tranquilo aí, tranquilo? Três, dois, um, vai. O carro número 21 tenta puxou, o carro 27 deu uma pequena vacilada ali. O carro 27 comeu ali, é por dentro aqui. Teve uma vantagem diferente para o carro número 21. O carro número 21 leva, novamente, seis, quatro. Bom, todo mundo viu qual foi o erro, beleza? O vencedor é o carro número 21. Parabéns aí, para os finalistas, atores. Parabéns aí, para os finalistas, atores. Parabéns, cara. É o mesmo? Vamos falar que é o segundo. Parabéns aí, para os finalistas. Esse aí é o primeirão, esse é o primeirão que a gente tem. Olha, esses aí são os top 3 aí, olha. Os top 3, a galera do GT Drift aí, top 3. Essa é a galera aí, rapaziada. Então terminamos aqui o GT Drift Brasil com nossos 3 finalistas aí, olha. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.